Pessoal, estamos aqui com mais uma Dicas do Silvio Aqui no 403 Na Galeria Cineal 1 Vamos ver o que nós temos Hoje aqui no Dicas do Silvio Temos o Rei das Caixas, vamos entrar aqui pessoal Vou chegar aqui no Rei das Caixas, hein pessoal Então pessoal, vamos aqui Aqui a Rei das Caixas Rei das Caixas, sons e acessórios E aí Daniel, beleza? Boa tarde galerinha do Youtube, quem está falando aqui é o Daniel da Equipadora Xtreme Estou aqui na Santa Efigênia número 463 No canal do Silvio Dicas do Silvio Não esquece de deixar o like Não esquece de comentar E não esquece de compartilhar O Silvio está fazendo o vídeo hoje na melhor loja de som automotivo A loja que tem mais variedade A loja que tem mais preço E pode estar contando aí aonde vocês acharem E trazer aí que a gente cobre qualquer preço De som automotivo aí, multimídia Caixa, vamos lá A gente está na Santa Efigênia aqui Só para você filmar aqui bem de pertinho Santa Efigênia número 403 Sempre trazendo para você a parte de som automotivo Literalmente A gente trabalha com mesa, processador A gente trabalha com grave da Eros Trabalha com tornado Trabalha com hard Trabalha com soul digital Poucas lojas aqui na Santa Efigênia trabalham com soul digital A gente trabalha bem forte com soul digital Não só com soul digital Com tarampes também Com Stetson Então agregamos a maioria das marcas de modos aí do mercado hoje em dia Antes de mais nada Sempre está deixando o like aí família Vamos fortalecer o canal do menino aí Que ele só tende a crescer Está batalhando aí para estar crescendo no canal dele aí Beleza? Então aqui é o seguinte Vou pegar aqui a câmera Vamos lá Se vocês precisarem de Eros 3K3 A gente tem Eros 3K3 R$1.150 Eros 3K dá para chegar a R$1.000 para vocês O hard de R$18 Eu chego a R$890 Shiver de R$18 Eu chego a R$950 Então tem bastante peça aí Hard de R$15 Eros de R$15 Rave de R$15 Tem Rave de R$18 também Toda a parte de fonte Processadores Soul digital de R$5.000 Soul digital de R$8.000 Vulcan Fonte O que vocês precisarem de som automotivo A gente cobre qualquer orçamento Literalmente aí Qualquer orçamento aí Traz a prova Que a gente vê o que faz aí Beleza família? Vou passar aqui o O celular aqui para o Silvio E vou falar algum dos Alguns dos itens que estão na promoção aí Tá? Estou metendo a promoção no Snake de R$8 R$608 R$608 Snake de R$8 R$608 Esse aqui literalmente é um dos melhores médios De R$8 no mercado Vou conseguir fazer isso aqui na promoção Na promoção R$2.99 Família R$2.99 É preço É preço que realmente aí vocês não acham em nenhum lugar Vocês podem estar olhando aí no Mercado Livre Magalu Qualquer loja aí que pode estar pesquisando Que realmente não tem esse preço E você logista Que realmente quer o médio aí Esse preço aí dá para você revender Porque no Mercado Livre Ele está patindo aí para mais de R$400 Esse médio Tá? Então realmente aqui você não compra Aqui você economiza E sem contar que você tem a maior variedade de som automotivo Aqui da Santa Efigene Então a gente trabalha com todas as marcas Trabalha com usina Trabalha com JFA Trabalha com o Expert E vamos trabalhar também com o Power System A partir daqui uns 10, 15 dias aí Vamos ver a melhor condição que a gente tem na Power System aí Ali em cima, Silvia É parte de multimídia A gente tem Pioneer A gente tem Pocitron A gente tem DAS A gente tem UCB Tem Evolve Tem MP5 Então a gente tem bastante parte de multimídia aí Mas o nosso forte Realmente o nosso forte É o som automotivo É o PA E a gente também fabrica as caixas, né? A gente tem a fábrica de caixas Fica próximo ao Shopping Ericanduva Então o que você precisar de caixaria Desde a parte de uma caixa Bob Um porta-mala Um paredão A gente tem toda essa parte aí também Que pode estar ajudando vocês aí Você que tem um projetinho aí De repente Sob medida A gente faz também E a gente tem todo tipo de acabamento Acabamento liso automotivo A gente tem um acabamento normal E pode estar agregando aí O que vocês precisar Tá? Vamos fazer um preço bom aqui, ó Jarrão Jarrão 405 da Eros, Silvio Esse aqui é top Tá? 405 da Eros Vou chegar nesse jarrão aqui A 500 reais, Silvio 500 reais dá pra chegar Tá? Eu também tenho o de 8 Da Rave Quem gosta de Rave Saldi aqui Só a gente que distribui a marca O Rave é top Esse aqui é 400 watts Tá? O Snake é 300 Esse é 400 watts Esse aqui dá pra chegar pra vocês A 340, família Bem pesado Mas bem na pegada do Do Snake aí, ó Vocês podem reparar Que ele é bem puxado pro Snake O ímã é só um pouco maior aí Então ele consegue chegar a 400 watts aí Tá, família? Outro preço aí que eu vou pôr pra vocês MX2, tá? MX2 da Expert Vou chegar pra vocês a 450 reais 450 reais a MX2 Tá, família? Da Expert aí Outro produto que tá em promoção Tá, Silvio? Top Promoção aí É o PX2 Da Expert Processador de 6 canais aí Consegui chegar Na promoção que vai entrar agora Segunda-feira Lembrando que essa promoção Vai só até sábado, tá? Não consigo esticar muito Uma que nosso estoque De processador Não tá tão grande Vou chegar ele a 299 Nesse processador aqui Da Expert Beleza, família? Qualquer coisa aí, ó Não esquece Não esquece Deixar o like aí Não esquece de compartilhar Vamos dar essa força possível aí Tá começando agora aí A tendência é só crescer aí No canal aí E tamo junto, velho Que precisar De mesa Processador Rádio Eu tenho Aparelho da E-Tec, ó Não até nem lembrei de falar Aparelho E-Tec O legal desse aparelho aqui, ó Que ele tem aqui, ó É carregador de celular Pra você ouvir música no pendrive Auxiliar Cartão de memória E Bluetooth Esse aparelho aqui vai vir pra vocês A 160 reais, família Então realmente é um puta preço Pra vocês aí Aqui vocês não compram Aqui vocês realmente economizam Beleza, família? Então é isso aí Apresentei a loja pra vocês Tamo na Santa Efigênia 403 E é o que eu falei Cota onde vocês quiserem Traz a prova Que a gente vai cobrir aí Vocês vão gostar Da ideia trocada aí pra vocês Lembrando que a gente parcela Em 6 vezes sem juros Conforme for o tamanho Do seu orçamento Função maior Até em 12 vezes Sem juros aí, Silvio Acho que é a única loja Que consegue fazer essa proeza aí De parcelar em 12 vezes aí Produtos, a pronta E entrega aí Beleza? Beleza! Então tamo junto aí, ó Isso aí Mais uma dica do Silvio Aqui no Rei das Caixas Rei das Caixas Rua Santo Efigênia 403 Aqui, pessoal Rei das Caixas A loja que tem som e acessório E não tá aqui hoje não Quantos anos você tem aqui Na Santa Efigênia Na região? Rapaz, velho Na Santa eu tô há 3 Mas a gente tem a loja 12 aí Show, hein? Na Santa a gente tá há 3 anos aí Na batalha aí E não é fácil No meio desses árabes No meio desses libaneses Esses doidos aí Mas não é mesmo pra arrepiar aqui mesmo, filho É desse jeito E a família vai crescendo, né, cara? Vai crescendo, vai crescendo Tá bom? É isso aí, meu querido Tamo junto aí, ó Quem quiser também seguir o canal lá Equipador Xtreme aí Rei das Caixas Também tem o canalzinho aí Só siga lá Isso é bacana Isso é muito bacana Vamos lá Rei das Caixas Então, pessoal Aqui, ó Rei das Caixas Tem rede social, Daniel? Tem Instagram Equipador Xtreme Show Lá no YouTube lá É Rei das Caixas Rei das Caixas Equipador Xtreme Beleza, família? Só seguir lá também O canal lá tá bombando Graças a Deus Tamo junto aí É isso aí, meu irmão Deus abençoe vocês aí Daniel Se procura o Daniel Procura o Vitor, ó E aí, Vitão Ou procura o Guilherme aí, ó E aí, Guilherme, irmão Beleza? É isso aí, pessoal Fica a dica do Silvio Só curtir, compartilhar E se inscrever Tá bom? Exatamente Valeu, Dani Falou, Fih Sucesso Tamo junto E aí, Vitão E aí, Vitão